Um bom dia a todos. Então, esse projeto nasceu de uma iniciativa, nós com alguns professores aqui, há oito anos atrás, nós estamos na oitava edição, é um trabalho filantrópico, nós resolvemos tratar do assunto da inclusão de pessoas com deficiência. Então, na época nós pensávamos em libras, porque todos os cursos aqui, aliás, toda a sociedade precisa se envolver com essa questão, e nós iniciamos então com professores aqui da área do direito, da fisioterapia, da farmácia, todas as áreas aqui, fazendo palestras, são parece que os professores vêm, como eu disse, filantropicamente, e conseguimos também na época a adesão do São Carlos Clube e o apoio também da Prefeitura Municipal. Então, esse simpósio se firmou por esse motivo, e a receptividade foi muito grande, inclusive, além dos alunos nossos, professores que participam como palestrantes, como ouvintes, a própria comunidade, ele é aberto, a participação, inclusive, da própria comunidade, nós temos aqui tido palestras de professores e de especialistas, nós, nessas áreas, para trazerem aqui uma informação, um conhecimento maior sobre essas questões relacionadas. e nós dividimos o evento em duas partes. Uma parte é um ciclo de palestras em duas jornadas, de manhã e à tarde, aqui na Unicep, no campus aqui na Miguel Petrolho, essas palestras de manhã e à tarde, às vezes, nós fazemos também uma apresentação cultural, então, já tem vindo aqui, nos anos anteriores, a APAI, não é, professor? A APAI, a Daniela Caburro, não é, uma pintora são-carlense, não é, que tem uma obra maravilhosa, ela pinta com a boca, não é, com equipamentos, e ela tem participado também, vai participar esse ano, então, na sexta-feira, ela participa, ela fica na biblioteca, nós fazemos, na hora do café social, a gente faz uma interação com ela, para ver o trabalho dela, valorizar o trabalho dela, não é, e ela participa assistindo também as palestras. Então, as palestras são num dia só, numa única jornada, na sexta-feira, dia 23, começa às oito horas da manhã, aqui na Unicep. Nós temos palestras relacionadas à acessibilidade, palestras relacionadas à área da fisioterapia, da nutrição, ainda há muito a fazer com relação à acessibilidade na cidade. O objetivo central do projeto é justamente esse, relacionado, não é, à inclusão de pessoas com deficiência, ou seja, a conscientização, trazer aqui os problemas mais diversos, não é, de todas as áreas, não é, sobre essa questão, não é, inclusive, é importante para a própria sociedade, não é, se conscientizar, eu quero lembrar que no sábado nós vamos ter uma atividade que não precisa se inscrever, tá. Para sexta-feira, há uma inscrição aqui na Unicep, não é, é aqui na Unicep. Para o sábado, é, lá no São Carlos Clube, nós vamos ter a apresentação do handball adaptado da Universidade Federal, que é uma equipe campeã, nós vamos ter um breve depoimento de dois paratletas, o Henrique Sacomano e o Guilherme Confela, Guilherme, nosso aluno, que são nadadores da equipe, são paratletas da equipe de natação da cidade, campeões, e em seguida nós vamos ter uma clínica de handball adaptado, não é, da Universidade Federal, também campeã, e eles vão fazer uma interação com o próprio público, então é aberto ao público, São Carlos, não é, o público é essa atividade, não é, é só chegar lá e falar que vai lá no ginásio para assistir o evento, não é, e isso é importante, então, todos estão convidados para comparecerem.